E aí galera, tudo bom? Eu sou o professor Fabrício Queiroz e estamos com a nossa sexta parte e última que nós vamos falar sobre termoquímica do ensino médio. Bom, nessa parte nós vamos trabalhar sobre a entropia de uma reação e a espontaneidade de uma reação química que nós vamos abordar. Bom, o que acontece? Quando nós falamos de entropia, na parte da física, entropia é toda aquela grandeza que não vai realizar trabalho. Como assim? No caso, vamos analisar a chama. Se você analisa uma chama, o fogo, a chama, uma combustão dentro de um motor de um carro. Dentro do motor de um carro, essa combustão vai mexer com os pistões do motor. Essa combustão, o que ela libera para mim? Ela libera uma energia térmica. Essa energia térmica, por isso que o motor do carro esquenta. O que mais que ele libera? Energia luminosa. Nós não conseguimos ver, mas lá dentro está tendo combustão, está tendo chama. E ele também vai gerar energia mecânica, que está relacionado com o que nós chamamos de trabalho. Trabalho. Nós chamamos de trabalho. Beleza? Bom, o que é viável para o motor de um carro? Tem um trabalho útil. O que seria bom é que toda a energia produzida dessa combustão fosse convertida em trabalho. Aí eu teria um motor mais econômico, eu teria uma energia totalmente convertida. Mas não, eu tenho perda. Vou perder essa energia no decorrer dessa reação. Então, no caso da física, toda a energia que eu estou perdendo durante a reação não está sendo totalmente convertida em trabalho útil. Considerando isso em uma temperatura e pressão constante. Tudo isso daqui, então nós vamos chamar de entropia. Então, entropia, o que ela vai ser? Vai ser a energia que não é totalmente convertida em trabalho. Só que na química, nós estudamos também essa entropia. Só que essa entropia nós vamos estudar referente às reações químicas. Então, nós vamos vê-la relacionada às suas propriedades de estado. Isso que nós vamos estar analisando na parte da química. Bom, então, analisando a parte da entropia, então vamos começar. Bom, então o nosso foco de hoje é a entropia. A entropia é representada pela letra S. Essa entropia. Então, na análise da química, nós vamos observar a entropia principalmente nas propriedades dos estados. Aqui no caso, das fases de agregação. Por quê? Para mim aqui, não vai importar se o elemento... Para mim, não vai importar se eu tenho sólido, se eu tenho líquido, se eu tenho gasoso. Para mim, não vai importar a mudança. Ah, está sendo de sólido para líquido, líquido para gasoso. Para mim, isso não interfere. Para mim, só vai interferir o quê? O início, por que ele saiu do sólido, o início e o final, por que ele chegou no líquido. Isso que vai importar para mim. Então, o que vai relacionar na entropia para mim? A variação da entropia para que a substância na sua entropia no estado inicial, menos seu estado final. Opa, desculpa, desculpa, confundi. Ao contrário, ao contrário. Final para o inicial. Então, consertando aqui, vai ser a variação da entropia final, menos a entropia inicial. Isso que a gente vai estar analisando. Então, para mim, não importa o porquê que ele passou. E sim, o estado inicial, por isso é o estado final. Isso que vai estar analisando para mim. Então, ah, teve um aquecimento que foi mudando, gradativas, moleque começaram a se ajeitar. Calma aí, por enquanto eu quero saber a relação do inicial e final. Isso que eu quero saber. Por que? A entropia vai me mostrar a questão da desordem que eu tenho de determinado elemento. A desordem sobre agitação. Por que? A entropia está relacionada à energia. E qual é a energia que a gente estuda na química? Ué, a relação entre isso daqui está totalmente relacionada à entalpia. E nós vimos que a entalpia é a energia. Que essa energia, nós vimos, está relacionada ao calor. Isso que nós vimos nas aulas anteriores. Relacionado ao calor. Então, a gente vai estar observando essas propriedades dos estados. Então, primeiro, só depende do inicial e do final. Primeiramente, é isso que a gente vai analisar. Agora, segundo, nós vamos analisar a questão da desordem das moléculas. Então, primeiro, a gente vai analisar essa questão, inicial e final. Depois, a gente vai observar o quê? A gente vai observar a questão da análise da desordem das moléculas. Então, a desordem das moléculas. Isso que nós vamos ver. A desordem que essas moléculas vão relacionar de acordo com essa energia influenciada nelas. Isso que nós vamos ver. E o que a gente tem que entender? O seguinte. Observa uma coisa. O que é a desordem? A desordem é algo natural. A desordem é algo natural. Se você na sua casa vai comer, vai tomar banho, vai trocar de roupa e tal. Você naturalmente vai desorganizar a sua casa. Então, se eu for observar, a desordem é algo natural. Então, a desordem é algo natural. Então, é natural. Ter a desordem é natural. E essa desordem, você gasta energia? Não, porque naturalmente ela vai acontecendo. Então, no caso, a desordem não há gasto de energia. Não há gasto de energia. Se é natural e não há gasto de energia, então nós podemos falar que isso aqui é espontâneo. Observem só. Então, para ter uma desordem, não há um gasto de energia. E se não há um gasto de energia, é porque é espontâneo. Então, o que nós podemos relacionar? Nós relacionamos o seguinte, que a variação da entropia, o grau de desordem que eu tenho dessas moléculas, ela tem de ser maior que zero. ΔS, maior que zero. Agora, observe o seguinte. Para eu fazer uma desordem de umas moléculas, agitar as moléculas, se eu aumento a temperatura, eu não aumento a agitação das moléculas? Então, sabendo disso, se eu aumento a desordem, significa que a energia que é relacionada ao calor não é a entalpia, que é o ΔH. Então, a variação de etalpia tem que ser menor que zero. Por que é menor que zero? Porque é exotérmico, lembra? O negativo. E exotérmico libera energia. Não é natural liberar energia? É natural liberar energia. Então, a desordem, ela é natural. E a liberação de energia também é natural. Então, isso, o que nós podemos determinar? Que o grau de desordem que eu tenho das moléculas, que nós analisamos pelo ΔS, ele não é um gasto de energia. Então, ele é espontâneo. Então, se ele é espontâneo, significa que a sua variação de etropia vai ser positiva, maior que zero. Que, no caso, se você aumenta a temperatura, significa que está liberando energia. Calor libera energia, que é espontâneo. Liberação de energia. Então, ele vai ser exotérmico. Liberação de energia. Isso que acontece na reação química. Agora, se você quer manter a ordem, aí é diferente. Se você mantém a ordem, manter a ordem é natural? Manter a ordem? Não, não é natural. O sistema não tende a manter naturalmente. Então, se manter a ordem não é natural, significa que para eu manter a ordem, para eu poder limpar a minha casa, eu vou ter um gasto energético. Então, gasto de energia. Então, tem que ter um gasto de energia. Se eu tenho esse gasto de energia, então, significa que não é espontâneo. Então, não vai ser espontâneo. Se ele não é espontâneo, opa, então, a minha variação de entropia, ele vai ser menor que zero. Menor que zero, porque eu vou ter que ter um gasto. Eu vou ter que ter essas ordens. Então, ele vai ser negativo. E, nesse caso aqui, para ele, eu tenho gasto de energia, então, eu tenho que absorver energia. Quando absorver energia, é porque o ΔH vai ser o quê? O ΔH tem que ser maior que zero. Então, ele vai ser endotérmico. Então, ele vai absorver energia. vai absorver energia para ter esse desgasto. Que, no caso de uma reação química, eu vou ter que ter uma quebra dessas ligações químicas. Então, isso que vai estar acontecendo. Então, o que nós podemos observar com isso tudo? que, no caso, quanto maior é a entropia, maior é a espontaneidade que eu vou ter. Maior vai ser essa espontaneidade em uma reação. Então, isso que eu vou estar analisando. Observe o seguinte. Se você tem, olha só, vamos aqui para o exemplo. Eu tenho sólido, líquido e gasoso. No caso, ligações totalmente juntas. Totalmente não, né? Muito junto, mas até tem um grau de agitação. Ainda tem. Aqui estão próximas, totalmente separadas. Observando. Estado sólido, líquido e gasoso. Se a gente observar, aqui, o grau de energia, a variação da entropia dessa reação, é menor que a entropia do estado gasoso. Porque o grau de desordem aqui é maior. O grau de desordem aqui é maior. Então, se eu for analisar a questão da entropia, a entropia no estado sólido, ela é menor que a entropia no estado líquido, que é menor que a entropia no estado gasoso. Você sabe uma coisa? Não é naturalmente, é naturalmente, que se eu colocar um gelo em cima da mesa, coloquei um gelo em cima da mesa, naturalmente, ele de sólido vai passar para líquido, líquido para gasoso? Isso é naturalmente, isso é espontâneo. Então, por isso que quanto maior a sua entropia, maior a sua espontaneidade. E se eu quero passar de sólido para líquido, eu tenho que aumentar a temperatura, eu tenho que absorver a temperatura. Então, vou aumentar a agitação das moléculas. Isso que vai estar acontecendo. Então, aqui no estado sólido, ele aqui, a espontaneidade dele vai ser menor. Por isso que eu tenho que aquecê-lo. Aqui não. Já está maior, então não precisa aquecê-lo. Porque ele já chegou à sua espontaneidade. Então, isso é uma transformação espontânea. A passagem da água é uma transformação espontânea. Isso que acontece. Isso que nós temos que entender. Então, se a gente for observar, olha só, se a gente for analisar, o que acontece? O ΔH, a variação de etalpia, quando ela é menor que zero, ele é exotérmico. Ele vai ter uma liberação de energia. Então, significa que o seu ΔS tem de ser maior que zero. Por quê? Porque vai ser espontâneo, positivo. Isso nós já sabemos analisar aqui. Nós já sabemos que isso vai ser espontâneo. Só porque vai ter alguns momentos que a reação, o que vai acontecer? Eu vou ter o ΔH que ele vai ser menor que zero, mas eu vou ter momentos que o ΔS também vai ser menor que zero. Como o ΔH também pode ser maior que zero, e o ΔS também maior que zero. nesses dois casos aqui, o que vai influenciar? Para mim, o que influencia? Vai ser a temperatura. A temperatura vai influenciar. Se aqui a temperatura influencia, como que eu trabalho, então, para saber se vai ser espontâneo ou não espontâneo? Aí, a gente entra em uma nova lei, trabalhando na teoria que nós chamamos da energia livre, que é a energia livre de Gibbs. A energia livre de Gibbs vai mostrar para a gente como calcular essa variação. quando eu tenho elementos que não vão apresentar a espontaneidade mais básica, mais simples. Então, eu tenho que descobrir essa espontaneidade. Então, eu trabalho com a energia livre de Gibbs. Bom, a energia livre de Gibbs, o que acontece? É simples. Então, energia livre de Gibbs, que é representada pela letra G. Bom, o que acontece? Nós sabemos que a variação da etalpia, em relação à variação da entropia, está relacionada à temperatura. Por quê? Nós vimos aqui, se eles apresentarem fatores iguais, a única coisa que vai interferir entre eles, que vai diferenciar entre eles, vai ser a temperatura. Sabendo disso, então, nós montamos da seguinte forma, que a variação de Gibbs, energia livre de Gibbs, energia livre de Gibbs, vai ser igual à variação da etalpia, que é a energia, da reação, menos a temperatura, que influencia a alteração desses dois compostos. Então, eu vou ter essa relação. Então, a etalpia menos a temperatura, vezes a variação da entropia. aí nós sabemos que eu tenho que ter, no caso, a entropia maior que a sua entalpia. Sabendo disso, para ter uma espontaneidade, o que nós podemos perceber? saber que se a variação de Gibbs, se a variação de Gibbs, no caso, ele for menor que zero, ele é espontâneo. se a variação de Gibbs for maior que zero, ele não é espontâneo. isso que nós vamos analisar. Então, aqui, ele vai ser espontâneo, e aqui, não espontâneo. Certo? Bom, então, isso que nós vamos estar analisando. Supondo, ok? Supondo, eu quero saber a variação da etalpia, né? Eu estou querendo saber qual é a variação da energia livre de Gibbs, sabendo que a espontaneidade da água, ele me dá a variação de etalpia, ele me dá a variação de entropia. Só que eu quero saber qual é a espontaneidade dessa reação, se ela vai ser espontânea ou não. Eu já sei, sabendo, eu já sei que a água no estado líquido, quando ele passa para o estado de vapor, é espontâneo, isso vai naturalmente acontecer. Só porque eu quero saber qual é essa variação. Ok? Então, ele me informa que a variação da etalpia da água é de 9.713 calos por mol. E ele me informa que a sua etropia, variação da etropia, é de 26,04 cal por Kelvin por mol. Por quê? Porque essa temperatura tem que ser em Kelvin. Tem que ser trabalhada em Kelvin. Essa temperatura. Bom, sabendo disso, o que acontece? Aí nós vamos fazer essa análise. Bom, se ele me deu essas questões, eu quero saber qual é a temperatura dele em Kelvin. nesse caso aqui, eu vou ter só jogar na forma. A variação da energia de Gibbs vai ser igual a 9.713, não é isso? Menos a temperatura que eu quero saber, vezes 26,04. 26,04. Bom, para antecipar aqui, colocando aqui, dividindo 26,04 por 26, MMC 04, então, no caso, eu vou ter 26T, então, variação de etropia, aqui no caso, vai dar menos, vai dar aqui no caso, talvez, vai dar menos 252,9 sua temperatura, olha só, sua temperatura, deu isso daqui, negativo, opa, negativo menor que zero, se é menor que zero, é espontâneo, ah, se ele me desse em grau Celsius, era só você converter, você sabe que, se eu quero saber o valor em Kelvin, é o valor de grau Celsius, mais o valor ou de Kelvin, né, se ele quer, te deu em Kelvin, quer saber em grau Celsius, é só você subtrair, Kelvin menos Celsius, ok, beleza, bom galera, fico por isso aí, e até a próxima, valeu.